Para esta sexta edição do programa, jovem quer saber mais sobre Guedes Medeiros. Guedes Medeiros é um jovem santimense, de 32 anos, nasci no distrito de Mesóx. Sou uma pessoa, posso me considerar uma pessoa simples e amiga dos seus amigos, pai de uma filha, Helen Medeiros. Para mim não me interessa ter BMW, ter casas com piscinas, e quando eu olho para o lado, eu tenho vizinhos a defecar na rua. Ou seja, a mesma mosca que está a passear lá onde ele está a defecar, é a mesma que está a entrar na minha casa de luxo com piscina e por aí fora. Vejo no Facebook uma corrente de pessoas que elas só aparecem quando os partidos delas não estão no poder. Quando o partido está no poder, desaparecem todas. Ou seja, recebem tachos, estão felizes, o resto que se lixe. Já eu sou criticado com essas pessoas porque eu não seria assim, eu não consigo ser assim. Para mim, ou criamos um equilíbrio para toda a gente, ou temos que continuar a lutar até que a vida de cada pessoa melhore. Eu estou bem, ok, o resto que se dane. Eu estive em Santo Meio Príncipe no janeiro de 2019 e eu fui para a Assembleia Nacional. Tive o prazer de assistir uma sessão plenária. Opa! Eu saí daquela Assembleia com um sentimento de tristeza profunda. Porque nós estamos muito mal representados. Tu, por exemplo, vai ver ministérios em Santo Meio. Ministérios em Santo Meio que tem carinhas de luxo de 30, 40, 60 mil euros. E esse ministério não tem papel para meter na impressora. É ridículo, não é? É uma realidade. Tu vês hospitais. O hospital tem carinhas de 30, 40 mil euros. Mas dá falta de cama. Não tem medicamento. Isso é muita irresponsabilidade, não é? O que é importante que os santomensos percebam é que a responsabilidade de desenvolvimento social e econômico de Santo Meio Príncipe é nossa. O filho maltratado será pai maltratador, não é? O que eu quero dizer é que os nossos jovens agora estão mais irresponsáveis do que os que assumiram o poder em 1975. Por quê? Eles querem tudo agora. Um negócio criado por um português branco em Santo Meio. Tem mais santomensos lá a comer do que uma tasca que um santomense tem. Por quê? O cavalo tem mais força do que o homem, né? Mas o cavalo aceita o homem sobrepor ele, né? E o homem que ordena ele onde ele quer ir. Porque o cavalo não sabe que ele tem o poder de puxar o homem de cima dele. E uma pessoa que tem mente colonizada é complicado. E esse é que é um dos meus objetivos. É a descolonização da mente do homem africano. Não é só santomense. Nossos políticos são irresponsáveis, como eu disse. Por quê? Vê, por exemplo. Quantas vezes tentaram tirar as palaiês no passeio? Mas nunca conseguiram. Por quê? Os nossos políticos sabem que se eles insistirem em tirar elas do passeio, eles perdem voto. Mas como nós temos políticos que só pensam, estão a governar agora, mas já estão a pensar nas próximas eleições. Então, como eles não querem perder votos, eles nunca querem tocar aquelas pessoas. Ou seja, a cidade mantém-se desorganizada, a sociedade mantém-se desorganizada, enquanto eles vão tirando proveitos. Temos Kaué, Lembá, Mesoshi. Vai aquilo distrito, vê a forma como as pessoas vivem. Tem pessoas que nunca viram luz na sua casa até hoje. Tem pessoas de zonas que nunca correu água. Eu não posso estar feliz, nós não podemos dormir sossegados quando as pessoas vivem nessa realidade. Mas enquanto nós políticos não ganhamos a responsabilidade e a consciência, que eles vão morrer, que aqueles caros bonitos, aquelas piscinas todas, são coisas simplesmente ilusão do dia a dia, está a ver? E trabalhar no sentido da própria população, vir a ser beneficiada de uma forma geral, o nosso futuro está comprometido. Os nossos ex-presidentes deviam estar a dar palestras, deviam estar a ir para as escolas, falar com os mais novos. Algumas pessoas dizem, ah, porque eles não são exemplos. São exemplos, sim. Por quê? Mesmo quando a coisa corre mal, há uma ilação a tirar. Então eles próprios podem dizer, olha, no meu tempo, epau, o erro foi este. Ou seja, o erro já não se repete. Mas não vivemos num país de arrogância. Onde ninguém ouve ninguém, onde toda a gente sabe muito, toda a gente é especialista, ninguém vem humildemente e diz, olha, Jacelec, eu não sei isso. Eu acredito que tu saibas. Queres explicar-me como é que isso funciona? Não perca a estreia dia 19 de janeiro.